Chega com 5 que eu te dou uma, chega com 10 que eu te dou meia grama Recebo por dia, recebo por noite, menos de quilo vendo de baranga Vendo uma coisa que te tranquiliza, vendo uma coisa que deixa estalada Vendo uma coisa que você bafora, dá seco segundo seu pé tá gelado Vendo no baile, vendo na favela, vendo no bico, vendo na viera Tem o Campana que ele me avisa, molhou a polícia, invadiu a favela Molhou a polícia, invadiu a favela Molhou a polícia, invadiu a favela E é de trindade, solta a barra Comer a erva na minha infância Ia buscar na lojinha, 4, 5, 6, para Pisa leve, muito boa, um cigarro natural Vamos falar de maconha, que é o assunto principal A Cida, isqueiro, adoro esse pá Dá licença de menor, que agora eu vou golar Queria ter uma plantação no cutau lá de casa Mas não posso ter uma dessa porque os vizinhos embaçam E você, levante o baseado Abra sua mente e não fique calado E depois que eu fumo, olha as brechas Saber se pode, imagino eu fumando com um Snoop Dogg Então eu tomo um Red Bull, pra mim não imagina mais nada Maconheiro fica bravo quando a bolsa vem picada Tomo um Red Bull, pra mim não imagina mais nada Maconheiro fica bravo quando a bolsa vem picada E você, levante o baseado Abra sua mente e não fique calado E depois que eu fumo, olha as brechas Saber se pode, imagino eu fumando com um Snoop Dogg Então eu tomo um Red Bull, pra mim não imagina mais nada Maconheiro fica bravo quando a bolsa vem picada Tomo um Red Bull, pra mim não imagina mais nada Maconheiro fica bravo quando a bolsa vem picada Maconheiro fica bravo quando a bolsa vem picada R. Trindade no beat, criminal É criminoso, pô